Zanka, PH Clássico ou Júlio Gorila? Quem vai levar o Muscle Contest Curitiba? Marins não sobe em Curitiba e ontem informou que não está mais com o Pacho. Será que aconteceu algo? Fábio Júnior encontrou Ruff Diesel em Dubai e por essa foto aí já tá 2x0 pro nosso brasileiro. E o William Martins parou a internet com esse sidechast poderosíssimo há duas semanas do Legend. Tudo isso agora aqui no canal. Fala aí Marombada, suavidade? Sem muita enrolação vamos iniciar o vídeo falando do Muscle Contest Excalibur que acontece sabadão agora. Temos alguns nomes confirmados para o show desse final de semana. E vamos iniciar falando de PH Clássico. Ele que foi na Dark House e mostrou seu shape atual lá pra galera. E pegou algumas dicas com Diego Galindo para chegar com os dois pés na porta esse final de semana. E eu vou jogar a real aqui pra vocês. O cara de perto é impressionante. Ele é alto. Então pra encher aquele frame não é um trabalho dos mais fáceis. Então tem que respeitar. Ele também está na condição. O seu grande ponto forte ao meu ver são suas dorsais que de fato tá larga demais. Seu frame é cabuloso ocupando um grande espaço. E a linha bem bonita. PH ao meu ver é o único que de fato pode desbancar Zanka neste show. E o peso já está batido. Estamos quase perto da competição e hoje eu acordei já com o peso batido. Ah, sem preocupação. Por falar em Zanka ele mostrou sua condição atual. Que está de fato como os gringos dizem. Pele da giromba. Lá ele. Pele fina e com as veias aparentes. E ele sim vem como favorito. Além do mais por ser o segundo melhor brasileiro no Olímpia. Mas qualquer vacilo como eu disse. PH está na cola. Bom, na sequência temos Gorila. Que também mostrou suas pernas no mesmo padrão. Bem condicionadas. Mas assim como Zanka. Escondendo a parte de cima do shape. Nesses últimos dias de pré-show. Outro cara que eu gostaria muito de destacar aqui. É Everson Costa. Ele que faz seu pró-debut. Deve compor o top 5 da lista. Bem muito bem alinhado. Apesar de ainda não ter todo aquele volume comparado aos seus adversários. Chega bem condicionado. E pode surpreender no palco. Outro cara que vale a pena ressaltar é Formiga. Que fez sua transição da 212 para a Classic. Shape e agressivo. E é um nome para ficar de olho no que vai virar. Lindo Arte é outro nome que vale comentar. Se não me engano. É seu terceiro show pro. E vem de uma evolução constante. Sempre trazendo um físico renovado. E maior. Mas e aí. Qual a sua opinião sobre esse show? Quem leva a melhor? Comenta aí. E por falar em Muscle. Conteste Curitiba que acontece esse final de semana. Um nome que iria para a briga nas cabeças. Era a Fera Marins. Mas ele informou que não estará competindo esse final de semana. Na terça-feira. E em comunicado no seu Instagram. Ele escreveu que por conta de uma lesão na lombar. Ele interromperia sua preparação. Para esse show. Para focar na melhora. Eu acabei me lesionando ontem. Eu já vinha. Né. Alguns dias. Sentindo uma dorzinha na lombar. Mas nada demais. Mas ontem. Simplesmente travou. Travou. E muita dor radiando para o glúteo. Tive que tomar remédio. E essa fase de finalização. Para mim. É a fase onde tudo muda. Onde meu físico vai. Encaixando. E eu tendo que tomar medicamento. Não consigo ficar de pé. Fui já no meu fisioterapeuta. No Bula. Já estamos fazendo o tratamento. Que eu preciso fazer ali. Mas eu preciso de uns dias. Para essa fase aguda passar. Então a competição está aí. Não vai ter como eu subir na minha melhor condição. E no dia seguinte. Ontem. Ele informou também. Em comunicado. Que não faz mais parte do time de Pacholoc. Ele que vinha de um trabalho contínuo com Pacho. Por alguns anos. Mas acredito que após a mudança de Pacho. De Curitiba para São Paulo. Os dois acabaram. Não tendo aquele contato mais próximo. O que acabou esfriando esse relacionamento. Posso estar falando besteira. Mas acredito que seja esse o motivo. Pacho que inclusive tem muitos atletas profissionais. E só nesse show da Clássica. Se for contar. Acredito que teria três atletas. Marins. PH. E Zanka. Não sei se tem mais algum nome. Sem contar o tanto de atleta nível olímpia. Que Pacho vem preparando. Para brigar nas cabeças. Então realmente. O tempo ali. Deve estar valendo ouro. O lado bom. Que abre oportunidade. Para novos coaches. E treinadores brasileiros. Muito bons. Também se destacarem. Mas aí. Eu deixo a pergunta polêmica. Para vocês. Será que rolou alguma coisa ali. Entre Marins. E Pacho. Comenta embaixo. E antes de seguir com o vídeo. Você está tentando meter o shape. Não consegue. O Hood Boy. É. Ele mesmo. Pode te ajudar. A consultoria do Hood. Está a todo vapor. E na consultoria. Você ainda tem contato. Direto com a Fera Hood Boy. Se liga aí. Nesses antes. Depois passando na tela. O link. Está na descrição. Ou se você preferir. QR Code está na tela. Já Fábio Júnior. Está em Dubai. Como eu mostrei para vocês. E ele deu de frente. Com o Ruff Diesel. E o cara ainda. Até tirou uma foto. No estilo UFC. Na encarada. Mas tudo não passou. De uma resenha. E o Fabinho. Gosta de uma resenha. Ele escreveu. Estamos prontos para a guerra. Quem vence essa batalha. É um prazer encontrar você. Meu amigo. Nós. Não mandamos um treino juntos. Mas com certeza. Não faltará oportunidades. Deus te abençoe. Respondendo aí ao Fabinho. Eu sou Brasil até o fim. E vamos jogar a real. Por essa foto aí. Já está 2x0 para o Fabinho. Na panturra. Engoliu o Ruff Diesel. E na pose de briga. Fabinho deu de 10. Mas Ruff Diesel. Mostrou seu shape atual. Que vem com cortes profundos. Linha muito bonita. Divisão muscular. Bem aparente. Esse show. Vai ser pedreira demais. Eu continuo na torcida do nosso brasileiro. Mas não será uma batalha nada fácil. E Fabinho segue no trampo. Na sauna. Para tirar o resto de uma possível retenção no shape. E trazer aquela condição no talo. Bem suave. A sauna mais difícil que eu já vi. Foda. Muito quente. Muito, muito pequenininha. Mano. O cara ficou 3 minutos e não deu conta. Olha aí. Olha como que é a sauna desse cara. Mas aí. Eu deixo a pergunta que Fabinho fez para vocês. Quem vai levar a melhor nesse Dubai Pro? Comenta aí. Outro que mostrou um pouco do seu shape atual. Foi o William Martins. Há duas semanas do Legends. E meu mano. Eu nunca vi o William desse jeito. Se liga nessa foto. O cara está literalmente. Empedrado. O músculo empurrando a pele. E seu side chest. Sempre foi sua melhor pose. Mas chegou reforçada. E com os dois pés na porta para esse ano. Gudivito era um cara que foi levantado a possibilidade de também participar do Legends. Mas acredito que Gudivito fará seu pró-debute apenas ano que vem. Pelo shape apresentado aí nos últimos dias em seus stories. Não é um shape de quem está duas semanas para um show. Enfim. Eu queria ver o monstro no palco. Mas não será este ano aparentemente. Mas quero saber aí a sua opinião. William Martins. Pode bugar tudo? E eu estou ansioso para ver o shape do cara no palco. Mas e você? Pode levar esse show aí. O Legends ou não pode? Comenta aí. Se você chegou até aqui. Me dá aquela moral. Se inscreve. Deixa aquele like. Comentário pesado. Te vejo no próximo vídeo. E um grande abraço. Uma arombada. Éra. Um grande abraço.